Música Agora nós vamos entrar na matéria que eu acho que é a parte mais bonita do estudo do arranjo, da orquestração Que é a harmonização em bloco, eu particularmente gosto muito Porque eu tenho para mim que um naipe bem harmonizado, bem instrumentado é muito bonito Chama muita atenção, um naipe de metais, um naipe de saxofones bem harmonizado em bloco Ali é a coisa mais bonita que tem Então nós vamos começar já direto com isso, harmonização em bloco E aí tem umas regrinhas pequenininhas que a gente vai colocar aqui Não é regra, é uma forma mais fácil de fazer a coisa Primeiro, nós vamos harmonizar sempre de trás para frente Segundo, sempre nós vamos harmonizar primeiro todas as notas orgânicas, as notas dos acordes E depois é que nós vamos harmonizar aquelas notas melódicas, ou seja, aquelas que não são do acorde Então eu tenho aqui uma melodia pequenininha que eu escrevi para um trompete Vou para tocar aqui só para vocês ouvirem, vamos lá A melodia é simples, mas eu acho interessante O trompete é um naipe de trompete para fazer, ela vai ficar muito bacana E nós vamos estar harmonizando em bloco para quatro trompetes Pois bem, então vamos para a nossa instrumentação Nós vamos estar harmonizando do final para o início, como eu falei Então vamos lá, vamos pegar a última nota aqui, a nota sol dentro de um acorde de dó com sexta Dó com sexta, a gente não tinha visto esse acorde ainda, o que ele é? É uma tríade de dó, onde você acrescenta a sexta do acorde Ou seja, dó, mi, sol, acrescenta a nota lá, acabou Esse é o acorde de dó com sexta, dó, mi, sol, lá E como aqui o sol é nota do acorde Não tem que fazer nada, é só distribuir as demais notas do acorde abaixo dele e morreu Só isso aí, tá ok? Aí antes dele nós temos um fá harmonizado com ré bemol com sétima Como o fá também é a terça do acorde, não tem nota estranha, então é muito simples, né? Simplesmente distribui as demais notas do acorde Agora aqui eu tenho um ré e um mi harmonizados em ré menor com sétima O ré já é do acorde, então não tem que quebrar a cabeça Simplesmente distribui as demais notas do acorde Agora o mi não é Então, para esse mi aqui, nota de passagem Lembra que nós fizemos isso? Ela liga duas notas em grau conjunto com ambas, tá certo? Então isso aqui é a nota de passagem Nota de passagem a gente vai harmonizar da seguinte maneira Ou eu harmonizo ela com a dominante do acorde que está sobre ela No caso seria a dominante de ré menor A gente sabe que a dominante daquele acorde é um acorde maior com sétima Então qual que é a dominante de ré menor com sétima? É o lá maior com sétima, esse é o dominante de ré menor com sétima Ou a gente harmoniza essa nota com a dominante dele Ou então com o grau logo acima dele no campo harmônico Se a gente pegar o campo harmônico de dó E olhar qual que é o grau que está logo acima do ré menor É o que é o mi menor com sétima Então ou a gente harmoniza esse mi com mi menor com sétima Ou então harmoniza com o dominante do ré menor Que é o que está em questão Eu vou usar aqui no caso o dominante Vou usar o acorde dominante Para a gente ver como é que vai ficar É isso aqui, é um acorde dominante Então o mi foi harmonizado com o dominante desse acorde E aí nós já resolvemos essa paradinha aqui Agora nós temos uma nota dó harmonizado com dó com sexta A mesma coisa Nota do acorde simplesmente distribui as demais notas do acorde Aqui nesse compasso anterior, olha que interessante Esse dó, embora ele esteja nesse compasso anterior Olha que ele morreu na caída e não chegou até a atingir a nota de baixo Mas ele ficou em anacruze Isso aqui no jazz é uma antecipação Geralmente é uma antecipação do acorde anterior Que vai vir na frente Então eu já vou harmonizá-lo com essa antecipação de dó Tá certo? Como ele é nota do acorde Simplesmente faço isso Beleza, agora sim O mi está harmonizado dentro de sol com sétima Só que é o seguinte O mi não faz parte de sol com sétima E aí? Ele não é apogiatura, não é nota de passagem Não é bordadura Então como ele é uma nota estranha ao acorde O que eu faço? Eu vou harmonizar com o próprio acorde Porém eu vou saltar a primeira nota imediatamente abaixo dele aqui E vou colocar as demais Como é que seria isso? Mi Se eu fosse para a próxima nota do sol Seria a nota ré Mas eu salto ela e vou para a próxima Então é o acorde de sol Porém saltando a nota imediatamente abaixo dela É dessa forma que eu harmonizo Essa nota estranha Que ela não é nenhuma das outras Tá ok? Então recapitulando até aqui Nota orgânica Com nota do acorde Normal Nota de passagem Ou com o dominante daquele acorde Que está ali Ou então com o próximo Depois dele no campo harmônico Se for um acorde do campo harmônico Você pega o próximo logo depois dele Se for o caso Ou antes dele Quando essa nota de passagem for descendo Aqui é porque ela está subindo Então é o próximo acima dele Se fosse descendo seria abaixo Nota estranha Eu salto a primeira nota imediatamente abaixo E continuo harmonizando com o mesmo acorde Que eu já estava harmonizando Tá ok? Aqui aconteceu a mesma coisa A nota acabou Na cruz para esse tempo Aqui ó Na puxada E não chegou a atingir outro tempo Então ela é uma antecipação desse acorde Então o Fá é a sétima do acorde Então simplesmente distribui as demais notas do acorde E foi um prazer Agora ficaram essas três notinhas Para harmonizar com Ré menor com sétima Então de cara Eu já harmonizo as notas que são do acorde Com notas do acorde E ficou esse Mi Olha que interessante O Mi o que ele é? Bordadura lá Foi e voltou Tá vendo a nota? Como ele é uma bordadura superior Eu vou no campo harmônico E pego o grau que está logo depois desse aqui Seria o Mi menor com sétima Se essa apujatura fosse descendendo Descendo, né? Desculpe Aí eu pegaria o grau antes dele Então a bordadura Se ela subir Você pega o grau da frente do campo harmônico Se ela descer Você pega o grau anterior Se ela for cromática Não Aí nós vamos aprender cromatismo depois Aí a gente vai aprendendo como cromática Tá ok? Então Já que aqui eu tenho Ré menor Aqui vai ser um Mi menor Quer dizer É o próximo grau do campo harmônico Já que ela não Não pertence a esse acorde Pois bem Agora eu vou tocar mais uma vez Já com a harmonização Só que antes eu vou fazer uma coisa Aqui a posição está fechada A gente fala harmonização em bloco Fechada Só que quando a gente trabalha com instrumentos Que sobem muito na pauta Ou seja Que vão para os extremos superiores da pauta Uma coisa que é muito costume fazer no jazz Que aí fica muito bonito Para dar uma evidência maior Para a primeira voz É isso aqui Pega a segunda voz e Joga toda a oitava abaixo Só a segunda voz Para aumentar esse intervalo Entre a primeira e a segunda Isso evidencia a primeira Deixa ela mais isolada ali Isso dá uma qualidade maior Sonora aos blocos Que foram criados Vou pôr para tocar agora Aí junto com essa melodia do trompete Primeiro deixa eu postar o trompete Para vocês ouverem E agora eu vou pôr para tocar de novo Vai se envolver ao fundo Um baixo elétrico E uma bateria Para vocês entenderem Isso aí funcionando mais ou menos Dentro de uma estrutura de conjunto Vamos lá Então assim ficou Nossa instrumentação em bloco Agora já na posição aberta Porque nós começamos com a posição fechada Só que agora nós entramos Na posição aberta Ou seja Nós jogamos a segunda voz Para a oitava inferior E isso é muito bonito Muito utilizado Tanto para metais Para palhetas Como saxofones Granetas Não tem problema não Pode usar a mesma técnica Então essa é uma das técnicas Harmonização em bloco